Neemias, capítulo 10. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremonte, Abadias, Daniel, Giniton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías, estes eram os sacerdotes, e os Levitas, Jesua, filho de Asanias, Binui, dos filhos de Anadade, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobi, Azabias, Jacor, Serebias, Sebanias, Odias, Mani e Benino. Os chefes do povo O resto do povo Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, E todos os que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus Suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento Firmemente aderiram a seus irmãos Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus Que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus De que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus E os seus juízos e os seus estatutos De que não dariam as suas filhas aos povos da terra Nem tomariam as filhas deles para os seus filhos De que trazendo os povos da terra No dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem Nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado E de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança Também sobre nós pusemos preceitos Impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo Para o serviço da casa do nosso Deus E para os pães da proposição E para a contínua oferta de manjares E para o contínuo holocausto dos sábados E das festas da lua nova E para as festas fixas E para as coisas sagradas E para as ofertas pelo pecado E para fazer expiação por Israel E para toda a obra da casa do nosso Deus Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo Deitamos sortes acerca da oferta da lenha Que se havia de trazer à casa do nosso Deus Segundo as nossas famílias Há tempos determinados De ano em ano Para se queimar sobre o altar do Senhor Nosso Deus Como está escrito na lei E que também traríamos as primícias da nossa terra E todas as primícias de todas as árvores frutíferas De ano em ano A casa do Senhor Os primogênitos das nossas manadas E das nossas ofertas Traríamos a casa do nosso Deus Aos sacerdotes que ministram nela As primícias da nossa massa As nossas ofertas O fruto de toda a árvore O vinho e o azeite Traríamos aos sacerdotes As câmeras da casa do nosso Deus Os dízimos da nossa terra Os levitas Pois a eles Cumpre receber os dízimos Em todas as cidades Onde há lavoura O sacerdote Filho de Arão Estaria com os levitas Quando estes Recebessem os dízimos E os levitas Trariam os dízimos Dos dízimos A casa do nosso Deus Às câmeras Da casa do tesouro Porque aquelas câmeras Os filhos de Israel E os filhos de Levi Devem trazer ofertas Do cereal Do vinho E do azeite Porquanto se acham ali Os vasos Do santuário Como também Os sacerdotes Que ministram E os porteiros E os cantores E assim Não desampararíamos A casa do nosso Deus A casa do nosso Deus A casa do nosso Deus